Um beijo quente pra te acordar Arranca um sorriso fácil do seu rosto E mais outro Na mesa tá pronto o nosso café O pão com manteiga que tanto você gosta Ah, eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tarde um jantar à luz de velas E pra comemorar o nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos que eu te conheci Venho dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Hoje faz três anos que eu te conheci Venho dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Que eu te amo Na mesa tá pronto o nosso café O pão com manteiga que tanto você gosta Ah, eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tarde um jantar à luz de velas E pra comemorar o nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos que eu te conheci Venho dos meus sonhos que eu te conheci Venho dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te conheci Venho dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te conheci Venho dos meus sonhos que eu te conheci Venho dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Um beijo quente pra te acordar Venho dos meus sonhos que eu te amo Venho dos meus sonhos que eu te amo